Só para lascar a cabeça a gente tem nem um ponto de onça para ficar. Dá um jeito nisso, Sida. Se a solução é lenta, João Pessoa não aguenta Para fazer acontecer, é Sida 40. Transporte público de João Pessoa virou retrato da ineficiência da prefeitura. A lentidão de Cartacho prejudica a cidade em todos os setores. Com quase 200 milhões de reais liberados pelo Ministério das Cidades, Cartacho não consegue tirar o BRT do papel. Já o viaduto do Geisel, obra que fazia parte do mesmo pacote, anda a todo vapor. O Trevo das Mangabeiras nós construímos em 10 meses. E não fizemos antes, porque infelizmente a atual administração tentou impedir, inclusive cercando o local. E nós tivemos que recorrer à justiça para liberar uma área que já pertencia ao Estado. Se tivesse feito o BRT, João Pessoa teria um transporte barato e rápido. Mas Cartacho foi incapaz de fazer. Sem o BRT, o Pessoense continua dependente de uma frota de ônibus reduzida e sucateada. Além dos ônibus demorarem muito, quando passa, só passa lotado. Super lotado mesmo. Nós estamos bem próximos ao alto plano. Nós temos uma realidade de pessoas que têm um poder aquisitivo muito forte. E nós temos uma realidade de pessoas muito simples, de trabalhadores. E essas pessoas hoje enfrentam muitas dificuldades com os serviços. Que não tem uma linha que chegue até onde eles moram. Isso sem falar no preço alto da passagem. Em apenas um ano, foram três reajustes. Severina Maria da Conceição é empregada doméstica, vai ao trabalho de bicicleta para aliviar o orçamento. Não tenho condição de pegar e pagar todo dia, quase passagem, para ir e vir para o trabalho. E o que falar da falta de linhas nos bairros? Isso aí é para acabar com a classe pobre. Vou tirar o BRT do papel, criar terminais de integração e reestruturar todo o sistema de transporte. Com linhas de ônibus, indo até quem precisa e renovação da frota. Com o programa Cidade Livre, vamos modernizar a frota, as paradas de ônibus e pavimentar as vias usadas pelos coletivos. A tarifa social no fim de semana vai garantir passagem em conta. A cidade terá mais corredores, viadutos e acessos para desafogar o trânsito. João Pessoa já esperou demais. Não aguenta mais a lentidão de cartaz. Cida é a mulher forte com o perfeito. Ela é a perfeita para cuidar da gente com superação. Está na hora de mudar o caminho. Siga com a gente. Siga Cida nas redes sociais. Trabalho de verdade.